o que é seu você vai ter que levar você queria cachorro você que inventou eu não vou ficar com mais um cachorro ele vai ficar desse tamanho assim ó você vai criar dentro de casa nossa lisa miguel ai você só inventa como vai chamar fêmea a gente podia chamar sem grama é bem magrinha vai Murilo cuida ver se tem pulga ai ta mijando ah não Murilo ah Murilo pode pegar o pano para limpar vai Murilo eu não tenho papel não meu deus não tem um cachorro ah Murilo sério leva sua casa hoje não leva sua casa agora e depois você leva ele para casa e depois você volta mas deixa ele lá ela né pega o papel ah Murilo tá toda mijada mano sai daqui não trago né burro que legisimo que ele trata a cachorra dele olha aí ó é mijo mesmo ela pisou no mijo não é segurando ela até agora é ele segurou ela para não pisar mas lisa miguel desce com ele e já leva ela para casa dele é no Murilo então já leva para casa dele é seu filho é do lado do meu cachorro o que você pegou lisa miguel não é doido mas ele pediu ele me perguntou ele me perguntou ele me perguntou você falou que gostava do seu gostava do meu do meu não lembro nem a mãe não lembro nem a mãe ainda roubaram o bichinho roubaram? aqui lá tipo não tem muro aí o cachorro tava pra fora roubaram mandei roubar essa bonitinha não é bonito mesmo o cachorro vem comer com a chocada de casa tem a mensagem do macho do cachorro fala que você achou na rua aí eu vou mandar devolver tem que falar a verdade que é dele Chegou, a mulher veio entregar o cachorro Pelo amor de Deus Você colocou o cachorro, ele tá torto Pra mim, cachorro Eu quero dar brinco, eu vou enviar esse cachorro Eu tenho essa cara, até que ele tá pequenininho Igual um cavalo É, Luiz Miguel, se ele não pediu, você forçou Não, agora já era Não, não tem não É, a mulher vai devolver o dinheiro? Duvido Ah, Luiz Miguel, também isso não se faz, né? Que tonteira Eu te levo de carro Mãe, minha mãe Eu não falava do nada, eu falava com o cachorro Eu falava assim, quando você tirou esse cachorro? Ela falou isso, ele comprou o cachorro e nem deu É, fala a verdade, você foi comer, que bonitinha, Murilo Vou dar pro seu pai Olha lá Foi sim É que ele sabe que você vai ficar bravo que ele trouxe o cachorro e tu quer falar que é ele O cachorro não é meu Não, não, de quem que é? Do Luiz Que do Luiz? O nosso aqui é Milu, filho Olha lá, eu já até sabe o que é o dono Me fala aí o que você vai fazer com o cachorro Não, o Luiz Miguel te deu Você gostou do presente? Gostou do presente? Você queria um cachorro? Mentira, Luiz Não tem um cachorro não, ele tá inventando esse boi Olha que cachorro mais calmo Levamos ele e o cachorro até na casa dele Aí contamos que era uma brincadeira